Presidenta, como é bom estar no ambiente democrático, Câmara dos Vereadores, uns defendem as obras, uns defendem o governo, uns criticam a imprensa, outros trabalham pelo povo, e assim vamos. Eu, desde que ingressei na política, tive uma bandeira, que é a bandeira automotiva, e na qual eu defendo, e é visto e é claro, que muitas pessoas na nossa comunidade, e na grande maioria, ou não gostam, ou não gostam porque não conhecem o segmento num todo. Então eu peço que mostre para o pessoal de casa na TV que passe esse card, que usarei esse vídeo nas minhas redes sociais, para estar divulgando a reunião pública que vai acontecer aqui nesta casa, no próximo dia 15 de junho, na parte da noite, onde nós discutiremos aqui, o Centro Esportivo Automotor, no município. Será às 19 horas, porque esse público que estará aqui discutindo este espaço, que há muito tempo precisa em Caxias do Sul, é o pessoal trabalhador. O pessoal que trabalha durante o dia, trabalha durante a semana, e pediu para que se fizesse à noite, para que pudessem estar presente, e mostrar a força, tanto na parte econômica, que gera emprego, gera renda, é utilizado este setor, muitas vezes como forma de lazer, muitas vezes é criticado, mas é um amplo nicho. E volto a mencionar aqui as modalidades, que é o arrancadão, o borrachão, o encontro de carro baixo, envolve o setor de autopeças, mecânica de preparação, preparação de tinta automotiva, chapeação, estéticas, lavagens. E nesse dia, na quarta, nós estamos preparando e convidando diversas pessoas importantes deste setor, como pilotos, os mecânicos, chefes de equipes, organizadores de eventos, donos de distribuição de acessórios automotivos, distribuidoras e representantes de empresas do ramo de módulos e alto-falantes, representantes de mecânicas de suspensão, e diversas outras pessoas. Essa reunião pública será presidida e realizada pela Frente Parlamentar em defesa do Centro Automotivo, na qual sou o presidente, e recebi essa demanda através da Associação do Esporte Automotor, que também estará nesta casa, no dia 15, usando a tribuna livre. Sua parte, vereador Valim. Vereador Petrini, parabéns pelo tema, e valorizo por essa demanda que o senhor tem, pela bandeira que você tem. Muitas vezes não se dá por conta, mas hoje eu vejo, por exemplo, a Fórmula 1, que é um dos esportes mais caros, se não o mais caro hoje do mundo. Mas olha a quantidade de emprego que gira, a rede hoteleira, quando tem, tipo, em São Paulo. Fórmula Truque. E hoje, Caxias, segundo o maior polo ao metal mecânico do Brasil, ele só tem um foco, a parte industrial. Mas o lado qualidade de vida, o próprio turismo, falta investimentos. E automobilismo é algo importante. Se nós queremos atrair, é uma corrente. A saúde, educação, tudo é prioridade. Eu acho que todos os focos são importantes para a sociedade. Então, eu lhe parabenizo. De repente, fazer algumas parcerias público-privadas, porque nós temos que pensá-lo a um longo prazo também, porque a curto prazo a gente sabe que agora é pandemia, é parte financeira, é dinheiro. Porque se você vai em toda a secretaria, só sabe dizer que não tem dinheiro. Mas então, eu acho que são passos importantes, são degraus e parabenizo para essa causa nobre, vereador Petrini. Obrigado, vereador Valim, pela contribuição. E aqui mesmo, Caxias do Sul, nós temos diversas famílias que tiram sustento e a renda familiar desse ramo, através de uma mecânica, através de uma manutenção, através de um serviço terceirizado. E quero deixar meu recado à comunidade, que não conheça, que quem puder estar presente, conhecer melhor esse setor. E se de 10 tiver dois que admiro esse segmento, eu sou um e continuarei defendendo ele. Muito obrigado, presidente.